Galera esperta que curte o vídeo do canal Entra de Voadora logo no início do vídeo E se você ainda não é um inscrito, inscreva-se Mas mesmo sendo inscrito, não esqueça de clicar nesse sininho para receber notificações para quando sair vídeo aqui no canal Valorize o nosso trabalho que é para que isso continue E agora vamos ao vídeo simbolo Arquivo Personagem de hoje Kazuya Mishima Tekken, um dos maiores e melhores jogos de luta do estilo 3D Ele não foi o primeiro, mas ele foi o que mais se popularizou E o enredo de Tekken é bem complexo e elaborado Sua história é bem envolvente e com personagens bem cativantes Nesse vídeo, vamos falar sobre um dos personagens mais queridos da franquia Kazuya Mishima Filho de Kazumi e Heihashi Mishima O relacionamento de Kazuya e sua mãe ainda não foi revelado Mas pelo pouco que foi mostrado no Tekken 7 Pelo menos nas imagens que foram liberadas Ela foi para ele uma boa mãe Mas talvez essa relação seja melhor explicada com esse game Que ainda não foi lançado até o término desse vídeo Mas em relação a seu pai Kazuya não teve um relacionamento como toda criança deveria ter Que amor e carinho Heihashi, pelo fato de ser um ótimo lutador E dono da multimilionária Mishima Zaibatsu Ele acreditava que para tomar o seu lugar Seu filho tinha que ser tão forte quanto ele E durante os treinos que Heihashi fazia com Kazuya Ele notava que ele não era tão forte Então para provar o seu valor Heihashi jogou Kazuya de um precipício Dizendo que se ele sobrevivesse Ele realmente seria seu filho Cara, ele só tinha 5 anos O que que Heihashi esperava de uma criança? Então sem pensar duas vezes Heihashi joga seu próprio filho do precipício A queda é muito grande Mas Kazuya não morre E em seu peito é feito uma enorme ferida Que o vai matando pouco a pouco Já quase morto Materializa em sua frente uma entidade do mal E faz a ele uma proposta Dá a ele a oportunidade de vingança Mas como consequência Kazuya teria que lhe vender a sua alma Ferido e com ódio no coração Kazuya aceita a proposta Então ele é totalmente curado Mas em seu peito é feito uma enorme cicatriz O que o nunca farei esquecer desse dia E a partir desse momento A sua única prioridade é vingar-se de seu pai 20 anos se passaram Durante todo esse tempo Kazuya treinou arduamente Se preparando nas artes Mishima Aprimorando as suas técnicas E participando de torneios E vencendo todos Tendo uma única exceção Quando ele lutou com Paul Phoenix Onde houve empate A partir desse momento Paul tomou Kazuya como seu rival Esperando uma nova oportunidade Para desafiá-lo de novo Já Kazuya se dedicava apenas A vencer o seu pai Durante a jornada de Kazuya Ele despertou curiosidade e temores A União Soviética Suspeitava dos poderes de Kazuya E começaram a tomar providências Para impedi-lo Eles passaram a vigiá-lo Para estudá-lo E se necessário Matá-lo Kazuya também soube Que Heihashi adotou um menino E o treinou na arte dos Mishima Unicamente para ser o seu rival Esse era o Lee Shaolan Então se Kazuya quisesse chegar Até Heihashi Primeiro ele teria que passar por Lee Isso apenas aumentou ainda mais A força de vontade de Kazuya Então chegou o dia Em que Heihashi anunciou O The King of Ironfish Tournament Ou traduzindo para o nosso português Torneio do Rei dos Punhos de Ferro Com um prêmio bem generoso Para o vencedor Chamou a atenção de várias pessoas Muitos participaram Cada um com o seu objetivo Uns foram movidos Pela quantia em dinheiro Outros por vingança E outros para testar a sua força Já no caso de Kazuya Era a oportunidade Que ele esperava Para finalmente ter a sua vingança Com a presença de Kazuya No torneio Houve algumas consequências O Phoenix Quando soube que Kazuya Iria participar Ele decidiu participar Para finalmente provar Que era melhor do que ele A União Soviética Que temia o poder de Kazuya Enviou sua arma de destruição Com aparência humana Para participar do torneio Esse era o Jack Mas havia um doutor Chamado Dr. Boscunovic Que havia criado uma arma Para impedir o Jack E essa era o Prototype Jack E de alguma forma Heihashi sabia disso E então permitiu Que Prototype Jack Participasse do torneio E então com a participação De Prototype Jack Era uma preocupação A menos para Kazuya Vamos então agora Para os acontecimentos Finais de Tekken 1 Kazuya consegue chegar A semifinais Mas antes de enfrentar Heihashi Ele tem que lutar Contra Lee Uma observação A ser colocada aqui É que Paul não teve A chance de enfrentar Kazuya E como nesse vídeo A prioridade é contar A história de Kazuya Assuntos que dizem respeito A outros personagens Apenas serão citados A prioridade desse vídeo É o trajeto de Kazuya E apesar de ele ser Um ótimo lutador Kazuya sai vencedor E agora finalmente Ele está frente a frente Com o seu pai Heihashi é um ótimo lutador E Kazuya não consegue Vencê-lo E então se manifesta Nele o poder A qual ele vendeu A sua alma Quando caiu do precipício E agora Com uma forma Muito mais forte Ele consegue derrotar Heihashi E agora vencedor Do torneio Kazuya devolve A seu pai Com a mesma moeda E joga seu pai Do mesmo precipício Em que ele foi jogado Quando criança Pelo menos Kazuya acreditava Que Heihashi havia morrido Agora no comando Da Mishima Zaibatsu Kazuya tornou a empresa Ainda mais influente E poderosa Mas ao mesmo tempo Ainda mais corrupto Do que quando era Na mão de Heihashi Kazuya era impiedoso Ele mantinha Empresas em sua mão Através de subornos E matava qualquer um Que atravessasse O seu caminho Chegou até A contratar assassinos Para matar Pessoas inocentes Ele também Sequestrou O doutor Bosconovich E o obrigou A fazer experiências Em animais em extinção O que resultou Na criação De Alex e Roger Kazuya considerou Os dois um fracasso Mas mesmo assim Ele ainda tinha Planos para eles Assim Kazuya foi ganhando Ainda mais inimigos Então ele chegou A contratar guarda-costas Para protegê-lo Entre eles estavam Bruce Um lutador de Muay Thai Ganryu Um lutador de sumô corrupto E Ana Irmã de Nina E então Kazuya Anuncia o segundo The King of Iron Freeze Tournament Com um prêmio Ainda maior do que o primeiro E Heihashi Seu pai Que ele havia jogado Do precipício Estava vivo E durante o primeiro E o segundo torneio Teve um intervalo De dois anos E foi nesse tempo Que Heihashi Se preparou ainda mais Para ter uma revanche Esse torneio Mais uma vez Chama a atenção De muitos lutadores Aqui temos veteranos E novatos também Entre as novidades Aparece Jun Kazama Que trabalha Para a WWWC Tipo uma organização De proteção Aos animais E ela entrou no torneio Para investigar A Mishima Saibatsu Porque ela soube Que estão fazendo Experiências Com animais raros E Jun tem uma Grande força espiritual Ela pode até Comunicar-se Com a natureza E ela conseguiu Sentir dentro de Kazuya O grande mal Mas ao mesmo tempo Ela sente que há Bondade dentro dele E ela acredita Que pode salvá-lo Entre os novos Personagens Há uma chamada Angel E tudo indica Que essa seja A bondade Que Jun Pressentia Dentro de Kazuya Em outras palavras Ela é o lado Bom dele Vamos para os Acontecimentos Finais De Tekken 2 Durante o decorrer Do torneio Provavelmente Jun e Kazuya Tiveram alguma Relação amorosa Porque de acordo Com o desenho De Tekken Mostra que Kazuya E Jun se conhecem Desde criança E que ela estava presente Quando Rehashi Jogou ele Do precipício Bom Isso é o que mostra O desenho Mas Jun conseguiu Influenciar muito Kazuya Que quando a luta Final ocorreu Entre ele E seu pai Kazuya estava Levando desvantagem Então ele tentou Chamar o seu lado Mal para tentar Vencê-lo Mas ele não conseguiu No que resultou Na derrota De Kazuya Para Reihashi E agora Mais uma vez Ele está no comando Da Mishima Zaibatsu E desta vez Ele pega o corpo De Kazuya E joga No vulcão Enquanto a Jun Ela leva dentro dela Uma semente O último gesto De carinho E legado De Kazuya Depois desses Acontecimentos Esse era Para ser O fim definitivo De Kazuya Em Tekken 3 Ele não está presente Mas eu vou contar Algumas coisas aqui Alguns acontecimentos Para depois Prosseguimos Na história Do nosso personagem E esse Tekken 3 É considerado por muitos Se não o melhor Tekken de todos Depois que Kazuya Foi derrotado Em Tekken 2 Reihashi Reassume o comando Da Mishima Zaibatsu E ele criou Uma força tarefa Chamada de Tekken Force E segundo algumas informações Ele faz uma investigação Lá e descobre Um grande poder Como eu já disse Eu não vou me aprofundar Muito na história não Porque eu estou contando A história de Kazuya E não a história do game Mas a relação de Kazuya E Jun resultou No nascimento De um filho Jin Kazama Esse que foi a vida toda Instruído pela sua mãe Mas herdou muito De seu pai E ele foi treinado Pelo seu avô Reihashi Mishima Devido a uns acontecimentos Que o forçaram A fazer isso Mas o que Jin não sabia Era que Reihashi Estava apenas Se aproveitando dele E isso acontece 19 anos depois Da morte de Kazuya E nos acontecimentos Finais de Tekken 3 A luta final Ocorre entre True Ogri E Jin Kazama E essa criatura Assume essa forma Depois que ele absorve O poder de Reihashi Jin acredita Que esse monstro É responsável Pela morte da sua mãe E ele derrota a criatura Mas depois Ele é atacado Pela Tekken Force Onde leva vários tiros Caído no chão Um tiro de misericórdia É dado em sua cabeça Pelo próprio Reihashi Esse que pensa Que Jin está morto Mas ele não está Ele levanta Revela sua forma Demoníaca E ataca Reihashi Mas não o mata Apenas foge E essa é a herança De Kazuya Que sempre esteve ali Dentro dele Mas graças a sua mãe Ela se manteve Oculta Mas agora com o seu Desaparecimento Ele veio à tona Mas antes de falarmos Sobre os acontecimentos De Tekken 4 Saiu Tekken Tag Mas ele é apenas Um Dream Mudge E jogos assim Não contém história Apenas reúne os personagens Para lutar sem compromisso E apesar do jogo Ter final e tudo mais Os acontecimentos aqui Ficam só a nível De interpretação E curiosidade Vamos agora Para Tekken 4 No qual esse Kazuya está de volta Mas ele não havia morrido? É, realmente Era os planos da Namco Matar Kazuya No final de Tekken 2 Mas ela recebeu Vários pedidos Para trazer ele de volta Porque ele era muito querido E então eles bolaram A seguinte história Alguns dias depois Da derrota de Kazuya Para Heihashi Uma empresa chamada G Corporation Encontrou o corpo de Kazuya E o levou para exames E testes E através da sua alta tecnologia Eles conseguiram Reanimar Kazuya Isso quer dizer Que Kazuya esteve vivo Todo esse tempo E com a ajuda Da G Corporation Kazuya estuda agora O gene do mal Que há dentro dele Para dominá-lo totalmente Anos se passaram Kazuya foi submetido A várias experiências E ele fazia planos De depois de dominar O gene maligno E controlar o seu poder Retomar de novo A Mishima Zaibatsu Mas só que durante O período de pesquisa Foi interrompido Pelo ataque Da Tekken Force E depois disso Heihashi tem um conhecimento De que Kazuya Estava vivo E ele furioso Bota como prioridade A sua vingança Contra Heihashi E ele sabendo disso No dia seguinte Ele anuncia O quarto torneio King of Iron Fish Tournament E oferecendo como prêmio Todo o controle Da Mishima Zaibatsu Ele faz isso Na intenção De chamar a atenção De Kazuya E também Do seu neto Jin Kazuya sabe disso Mas mesmo assim Ele aceita participar Mas ele não poderia Deixar passar Essa oportunidade De finalmente Eliminar para sempre O seu pai E como sempre O anúncio do torneio Chama a atenção De muitas pessoas Tanto de lutadores Veteranos Quanto alguns novatos Na saga Tekken E nesse game Kazuya está mais do que decidido A assumir de vez O seu lado mal Mas indo agora Para os acontecimentos Finais do torneio Que é o que interessa Kazuya consegue chegar Às finais do torneio Mas antes de enfrentar Heihashi Ele enfrenta Violet Esse que ele acha Bem familiar Mas depois É revelado que na verdade Essa pessoa É o seu irmão adotivo Lee Que ao ver o seu irmão vivo Não consegue se concentrar E então é derrotado Por Kazuya Mas antes de enfrentar Heihashi Ele deveria ter lutado Contra Jin Mas ele não apareceu E assim então Foi desclassificado Quando Kazuya Está frente a frente Com o seu pai Pergunta o que ele fez Com o Jin E Heihashi Diz que só responderá Depois da luta O resultado É meio incerto Mas depois disso Heihashi decide Levar Kazuya Aonde está Jin Ele o leva Para o templo Da família Mishima E Kazuya Vê Jin aprisionado E a intenção De Heihashi Era aprisionar Kazuya também Para assim poder Estudar o gene maligno Que há dentro Dos dois Ao ver Jin preso A entidade maligna Que há dentro De Kazuya Vem à tona Ele fala Que há 20 anos Quando ele foi derrotado Por Heihashi Uma parte do seu poder Foi para Jin E para que ele Se torne completo Agora ele quer Esse poder De volta Devo usa o seu poder Para derrubar Heihashi E volta as suas atenções Para Jin E agora ele tenta Absorver o seu poder De volta Mas isso não é possível Porque o sangue de Jun Que corre nas veias de Jin O mantém protegido E o impede Que ele faça isso Neste momento Kazuya começa a enfrentar O próprio Devo Dentro dele Mas Kazuya Se tornou muito forte E de alguma maneira Ele consegue Dominar Devo E agora Kazuya Não pode mais ser Dominado por ele Eles se tornaram Apenas um E Kazuya agora Tinha todo o domínio Desses poderes E agora Kazuya Quer matar Jin Para ter todo o poder De Devo Para ele Jin nesse momento Estava tendo conflitos Dentro dele Em sua mente Tendo pesadelos E lutando Contra o mal Mas quando Kazuya Chama pelo seu nome Ele acorda E ele vê todo o mal Em que seu pai Se tornou Para o bem de todos A sua única opção Agora É matar Kazuya Jin luta contra Kazuya E consegue derrotá-lo Nesse momento Acorda Heihashi E vê Kazuya caído Então ele também Luta contra Jin E também é derrotado Um pouco antes De matá-lo Quando Jin prepara-se Para matar o seu amor Por um instante Ele deu um flash Da sua mãe E acaba não fazendo isso E simplesmente Vai embora Os acontecimentos A seguir São em Tekken 5 Depois de serem derrotados Por Jin Kazuya E Heihashi Acordam Eles estão no templo Para onde Heihashi Trouxe Kazuya E um pouco depois Que os dois acordam O templo Que é chamado De Romaru É atacado Por vários robôs Jack 4 Cercados Eles não tem outra opção A não ser lutar juntos Pela primeira vez Pai e filho Lutam lado a lado Eles entram em ação Kazuya se aproveita De um breve momento E derruba Heihashi E os Jacks Partem para cima dele Kazuya Com a cara mais cínica Sorri e vai embora Um dos robôs Jack Ativa uma bomba E explode Ao longe Há um homem Vendo tudo acontecer E relata Heihashi Mishima Está morto Essa explosão Que aconteceu No templo O Romaru Dos Mishima Desperta uma enorme força E essa força misteriosa Desperta o gênio do mal Que há dentro De Jin Kazama Kazuya está surpreso Com os ataques Do Jack 4 Já que eles são Criação da Ger Corporation A mesma empresa Que o trouxe de volta E ele acredita Que existe traição Já que tentaram Matar Heihashi E ele também E alguns meses depois A Mishima Saibatsu Anuncia um novo torneio O The King of Iron Freeze Tournament 5 E mais uma vez O prêmio Era o domínio total Da empresa O que era estranho Já que com a morte De Heihashi Não há ninguém No comando E Kazuya acredita Que as mesmas pessoas Que o traíram Estão por trás Desse torneio E é aí Que ele resolve Participar Mais uma vez Esse torneio É bem atrativo E vários participantes Voltam a competir Nesse torneio Kazuya volta A enfrentar de novo Lee Porque Lee acredita Que é Kazuya Que está por trás Do comando Da Mishima Saibatsu Mas ele fica Sobreso em saber Que Kazuya Não tem nada a ver Com isso E eles ficam Mais surpreso ainda Em saber Que Heihashi Está vivo Eita cara Duro de morrer Esse Heihashi A explosão Não o matou Apenas o jogou Para muito longe Porque o seu corpo É mais existente Do que uma pessoa normal Ué E Heihashi Não é uma pessoa normal? Tá parecendo que não Mas vamos Aos acontecimentos Finais do game Kazuya Reencontra Heihashi E eles começam A discutir O que aconteceu Lá no templo Homaru Kazuya pergunta Heihashi E a sua força Não pode dominá-lo Se não será O fim do mundo E aí ele assume Uma forma horrenda E sua verdadeira força É revelada No final de Kazuya Em Tekken 5 Acontece o seguinte Após lutar Contra Jinpachi Mishima Kazuya Se é vitorioso E quando ele cai Ele corre E abraça seu avô Por um instante Ele tem flashes De lembranças Felizes Da sua infância Ao lado de seu avô E dá a impressão De que Kazuya Ainda existe Um lado bom Dentro dele Mas de repente A sua feição muda E ele aplica Um golpe de misericórdia Matando Jinpachi Mishima Né Kazuya não tem jeito mesmo Mas só que nesse torneio Ele não é o vencedor E sim Jin Kazama Que agora É o senhor Da Mishima Zaibatsu Vamos agora Para as participações De Kazuya Em Tekken 6 Lembrando Que também foi lançado Tekken Tag 2 Mas assim como o anterior Ele é apenas Um Dream Hunter Sem história Sem ligação Com a história principal Eu sei que eu já falei Isso antes Mas é sempre bom Reforçar Em Tekken 6 Agora no comando Da Mishima Zaibatsu Jin Kazama Parece que se entregou Ao seu lado mal E ele está a fim De transformar A empresa em uma superpotência E declarar guerra Ao mundo inteiro E devido a isso Várias pessoas morreram E muitos se voltaram Contra Mishima Zaibatsu Inclusive A G Corporation Que agora estava No comando De Kazuya Mas Kazuya Mas Kazuya Não era um experimento Da G Corporation Bom Depois dos acontecimentos De Tekken 5 Ele descobriu Que a G Corporation O traiu Então ele foi lá E matou a todos E passou a controlar A empresa Simples assim E agora Afim de impedir A Mishima Zaibatsu A empresa de Kazuya Foi vista por bons olhos Por parte da empresa E muitos O consideraram Um herói Kazuya está ali Não para fazer o bem Mas sim para que Ele Domine o mundo É Realmente Kazuya não tem jeito Então ele se aproveita Dessa grande influência E oferece uma alta Quantia em dinheiro Para quem capturar Jin E trazer para ele Vivo Isso chega aos conhecimentos De Jin Que acha bem interessante Então realiza O King of Iron Fist Tournament 6 Para ver se Kazuya Tem coragem De enfrentá-lo Kazuya já esperava Por isso Então aceita O desafio Uma das empresas Que forneciam tecnologia Para a D-Corporation Era a empresa De Lee Shaolan Após o grande colapso Que o mundo teve As empresas Mishima Zaibatsu E a D-Corporation Se confrontaram Então Lee começou A investigar E descobriu Que seu irmão É um novo chefe Então ele decidiu Participar Para mais uma vez Enfrentar Kazuya Vamos aos acontecimentos Finais de Tekken 6 Apesar da presença De Kazuya E sua grande influência A história gira Em torno de Jin Kazama E Lars E o final de Kazuya Em Tekken 6 Acontece assim Depois de derrotar D-Vo-jin Ele sai do templo Carregando o seu corpo Então ele o levanta Mostrando que foi derrotado E todos batem Continência Ao todo Onipotente Kazuya Mishima E o que vem a seguir Podemos fazer uma avaliação Melhor do conteúdo Do conteúdo e da história E a participação de Kazuya Em Tekken 7 É isso aí pessoal Essa foi a história de Kazuya Mishima Então se você gostou do vídeo Clique nesse gostei aí Porque isso aqui me incentiva A trazer mais vídeos Como este E esse quadro É aberto para Todo tipo de game Para todos os personagens E se você ainda não é inscrito Está esperando o que? É só clicar nesse botãozinho aí E se inscrever E fazer parte do nosso grupo Eu sou o Luciano Lute E vou ficando por aqui Um abraço E tchau E até o próximo vídeo